A elaboração de uma política de cargos e salários é, sem dúvida, um dos maiores desafios da área de recursos humanos de uma empresa. A importância disso é garantir que a remuneração vai priorizar aquelas competências que são determinantes para o sucesso da sua organização. É fundamental que a gente tenha atenção para alguns elementos-chave na constituição dessa política. O primeiro elemento-chave é garantir que o modelo da política de cargos e salários esteja alinhado com os valores e com o modelo de competências da organização. Com isso, você vai garantir que a remuneração esteja totalmente alinhada e recompensando os profissionais pelo aporte de competências e conhecimentos que são fundamentais para o sucesso do negócio. Outro elemento fundamental também para a constituição dessa política é garantir um alinhamento entre o modelo que foi definido para a empresa com as pesquisas salariais disponíveis no mercado. Quanto mais eu precisar de profissionais e quanto mais específico for a minha demanda, mais agressivo eu tenho que ser em alguns perfis. Mais agressivo eu tenho que ser em remuneração de algumas competências e alguns conhecimentos. O ponto-chave para a instrumentalização e aplicação da política de cargos e salários passa a ser a definição das políticas, que nada mais é do que você estabelecer qual é a forma como essa política de cargos e salários vai ser representada no dia a dia dos seus profissionais. E isso acontece através de definição da periodicidade para o reajuste salarial, a definição dos critérios para promoções ou aumentos de mérito e a vinculação entre carreiras de maneira a garantir uma possibilidade de crescimento na recompensa alinhado com o crescimento de carreira e o desenvolvimento profissional de cada um. Se todos esses critérios são observados e levados em consideração na constituição da política, essa política vai ser uma política bem sucedida que vai garantir com que talentos tenham um compromisso de longo prazo e estejam totalmente alinhados com o sucesso do negócio e se sentindo recompensados pelo aporte de competências e conhecimentos que trazem para a organização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto